Vamos começar falando da rodada do final de semana? Bora então, Maria, porque o Brasileirão Série A mal começou, já tá pegando fogo. Nesse final de semana aconteceu a quarta rodada da competição. E olha, só jogasse, por isso a gente confere tudo agora. Triciúma goleou o Vasco 4x0 em São Januário. As redes balançaram quando o Felipe Marcos mandou uma pancada de trivela de fogo da área e assim ficou brincando. Minutos depois, o Arthur Pedro tinha colocado o Vasco. Mas Gustavo fez grande defesa. No segundo tempo, logo nos primeiros minutos, o Felipe Matheus apontou a vantagem com uma finalização cruzada. Em seguida, o Bolasir ampliou com mais um golaço. Meritão ainda aproveitou cobrança de escanteio para fazer o quarto do Triciúma. A equipe catarinense volta para casa com três pontos na bagunça. O Atlético primeiro venceu o Iaba por 3x0. Vargas, de cabeça, fez o primeiro para o Galo. Na segunda etapa, Scarpa cobrou falta por baixo da barreira e a bola foi direto para as redes. O Atlético ainda teve pênalti a seu favor. O Alba cobrou e fez o terceiro da equipe e assim fechou o marcador. O Bairro derrotou o Grêmio por 2x0. O único gol da noite foi marcado por Everaldo e foi um golaço. O Camisa 9 recebeu o passe de Everton Ribeiro dentro da área, deixou o Kahneman no chão e chutou forte de perna esquerda. Em Clássico, Carioca, o Botafogo derrotou o Flamengo por 2x0. Os gols foram marcados todos no segundo tempo. Luiz Henrique fez um golaço no começo da etapa. Em jogada ensaiada de escanteio. Nos acréscimos, Savarino fechou o placar após o terceiro de Géminho. Cruzeiro venceu vitória por 3x1. Matheus Pereira abriu o placar no Mineirão. Lucas Silva fez contra no lance seguinte. Mas Rafa Silva voltou a colocar os donos da quinta vantagem no placar. O Gomes ainda teve tempo de marcar o terceiro do Cruzeiro. O Corinthians derrotou o Fluminense por 3x0. Wesley aproveitou o erro na saída de bola do Fluminense e não desperdiçou em duas hits. Logo depois, ele mesmo ampliou com um golaço. Ele recebeu do lado esquerdo, arrancou, passou por Manuel e deu lindo brilho em Felipe Melo antes de finalizar. E de cabeça, Cacá fez o terceiro. Fortaleza e Bragantino empataram um 1x1. O Leão abriu o marcador logo no comecinho com um término de fora da área. Mas pouco depois, Sacha apareceu de cabeça e deixou tudo igual. Quem também ficou no 1x1 foi Juventude e Atleta Paranaense. O time da casa foi o placar com Eric Farias. E Nicão marcou na etapa final para o Furacão. Internacional e Atlético Goianiense empataram em 1x1. Dereck abriu o placar no início da etapa final com um belo toque de cobertura na saída do goleiro. A resposta colorada foi imediata, com um testaço de correto. Lembrando que hoje São Paulo e Palmeiras fecham essa rodada. Então, bora conferir como é que ficou a tabela de classificação após esses jogos. Olha quem está lá na liderança. Botafogo. Parece até o ano passado, né? Vamos ver se nesse ano o Botafogo permanece ali na liderança novamente por muitas rodadas. Depois a gente tem o Atlético Mineiro e Bratino com 8 pontos. Atlético Paranaense, Bahia, Internacional, Cruzeiro e Flamengo com 7 pontos. Grêmio com 6, Criciúmen e Vitória do Tigre. Está com 5 pontos, com jogo a menos, hein? Aí a gente tem o Fortaleza e o Juventude também com 5 pontos. Corinthians, Palmeiras, Fluminense com 4 pontos. São Paulo, Vasco com 3. E ali na zona de rebaixamento a gente tem Vasco, Vitória, Atlético Goianiense e Cuiabá. Está aí a tabela de classificação de vocês. E olha, depois do jogo entre Vasco e Quintiúma, teve um fome em São Januário. Isso porque Ramon Dias pediu seu desligamento da equipe, mas depois ficou chateado com o anúncio do Vasco pelas redes sociais. Mas resumo da história, Ramon Dias não é mais treinador da equipe. E agora a gente muda de assunto e fala de Série B. Os três catarinenses entraram em campo pela segunda rodada da competição. Mas apenas a Chapecoense conseguiu os três pontos. A Bahia e Santos promoveram uma primeira etapa bastante movimentada, com boas oportunidades para ambos os lados. Depois do intervalo, o Peixe voltou ao superior e conseguiu sair na frente do plaquete com J. Peixe. O Peixe voltou para dentro e a bola desviou na marcação havaiana e foi para as redes. O gol que fechou o marcador veio quando Guilherme arrancou pela esquerda e cruzou para Furco, completar nas redes. Fim de jogo, 2 Santos, 0 Havaí. O Brusque foi derrotado pelo Coritiba por 1 a 0. Na etapa inicial, a equipe catarinense chegou ao gol, mas o lance foi anulado pelo VAR. Na etapa final, Brandão saiu do banco para decidir o placar. A Chapecoense conseguiu sua segunda vitória consecutiva. Dessa vez, venceu o Guarini por 1 a 0. O gol do jogo foi cobrado por Bruno Leonardo de cabeça após cobrança de falta. Então agora a gente confere como está a situação dos catarinenses na Série B do Brasileirão. Claro que ainda é apenas a segunda rodada, mas a gente já consegue ver um destaque. Chapecoense invicto com 6 pontos ali na terceira colocação. Depois temos o Brusque na décima oitava colocação, com uma vitória e uma derrota. E o Havaí ainda não venceu nessa Série B. Está ali com 0 pontos na décima oitava colocação. E depois de mais uma derrota, a Chapecoense do Havaí anunciou a saída do treinador Eduardo Barroca. Olha só. A gente tomou uma decisão agora. Optamos pela saída do treinador Eduardo Barroca, a quem a gente agradece todos os serviços. A gente, na contratação do Barroca, a gente tinha uma missão muito clara no ano passado, que era a saída da degola da Série B do ano passado. Ele entregou essa missão e a gente entendeu que faria sentido a continuidade. Tivemos um estadual, onde a gente teve oscilações durante a competição, mas via pontos bastante positivos, além, obviamente, da gestão do elenco, que o grupo sempre esteve muito com ele, inclusive hoje, no discurso antes do jogo. Foi um discurso muito forte, pró-Barroca. Mas a gente entendeu que todo esse período de preparação precisava dar alguns pontos. E o resultado, como eu vinha falando até em outras entrevistas, era preponderante para a permanência do trabalho e a sequência do trabalho. A gente agradece muito ao Barroca pela dedicação, pelo comprometimento que sempre teve, pelo respeito que ele sempre teve ao Havaí, e vamos seguir o nosso trabalho. Tá aí, então, o Eduardo Barroca não é mais o técnico do Havaí. E pela Série C, foi por muito pouco que o Figueirense não conseguiu sua segunda vitória consecutiva. O Figueirense deixou escapar mais uma vitória e acabou ficando de um a um para o Sampaio Correia. A jogada trabalhada pela esquerda, Lé Baiano aproveitou o Figueirense e também o Lucas Lopes, que se atrapalharam. E o jogador do Figueirense ficou sozinho com o Felipe, que mandou no ângulo. No último lance da partida, em jogada pela direita, Thiago Rosa acertou um chute forte e assim deixou tudo igual no placar. E agora a gente viaja até a Europa para falar de Champions League. Amanhã começa a disputa de quem vai para a final do torneio. Bayern de Munique e Real Madrid já estão prontos por super confronto dessa terça-feira. Por isso, o João Venturi está chegando com mais detalhes. Tudo bem, amigos? Um abraço para vocês. Já falamos aqui de Munique, a terra da cerveja, mas também a terra do futebol, porque nesta terça-feira rola aqui no Allianz Arena o primeiro jogo da semifinal para a Bayern de Munique e Real Madrid, simplesmente o maior clássico da Liga dos Campeões. Eles enfrentaram 26 vezes, uma ligeira vantagem para o Real Madrid, que venceu 12 duelos contra 11 do Bayern de Munique. Pouco mais cedo tivemos as atividades acontecendo por aqui também, lá no centro de treinamento do Bayern de Munique. Aqueles 15 minutos de acesso à imprensa, onde poucos podem ver. Mas o que a gente pôde apurar com o técnico Thomas Tuchel tem algumas dúvidas neste confronto. E duas delas estão na frente, Muziala e Sané. Se eles vão para o jogo, não chegam em 100% das condições, vão ao sacrifício, até porque é a partida mais importante para o Bayern de Munique de toda a temporada. O Bayern, que não fez uma temporada tão boa assim, depois de conquistar 11 vezes consecutivas o título alemão, dessa vez, viu escapar para o Bayern Leverkusen. Tenta salvar uma temporada, mas vem aí o Real Madrid, que já encaminhou o título espanhol, tem um trio de ataque quase imparável, o Rodrigo, o Vinícius Júnior e também o Bellingham. Inclusive, a dupla brasileira foi tema durante a entrevista coletiva do Bayern de Munique. Os dois muito elogiados, principalmente pela qualidade técnica, pelo desenvolvimento no um contra um do Sturrel. Eles são dois dos melhores jogadores do Bayern para essa situação. jogaço de bola, partida que o SBT recebe ao vivo para todo o Brasil, terça-feira, a partir de 3h45 da tarde. Um abraço, pessoal! Valeu, João! Que jogaço amanhã, Maria! Semifinal da Champions League, imperdível! Já anota na sua agenda! Coisa boa, Dominique! Amanhã você está de volta, então, com todos os detalhes da partida.